Dilete é? É em China agora? Você já até assiste assim? Já, eu tenho um F-Cinela normal e um Dilete Só quando eu fiz F-Cinela normal eu consegui fazer sem usar a mão Você já tá entrando bem rápido mesmo na raça Só falta respeitado Então, eu vou fazer um F-Cinela normal F-Cinja normal Um, um, um... Um, dois, dois Um, dois Amém. 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 Já é segunda, não é? Não é difícil. Já, não é? Merda, eu perdi o filme da Globo hoje. A sequência é amarela. Não é difícil de ver se tem que mandar a disposição daquele dia. Não é difícil de ver se tem que mandar a disposição daquele dia. Não é? Não, não. A sequência é o filme da Globo hoje. Não é difícil de ver se tem que mandar a disposição. Não é? Não, não. Obrigado. Vídeo ativado. Bem amigos do canal Maluco Beleza, estamos aqui para mais um vídeo que já foi difícil. Tá! Tá! Não dá muito ponto não aí. Os caras aí que lutam não. Tem uma sequência de karatê aí, meu Deus doido. O povo gosta desse não, um só faraway. Tá! É isso. Próximo. 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 Próximo.